Estou aqui com o Tenente Evandro, da Polícia Militar, que vai falar sobre uma perseguição e terminou a prisão de um jovem na noite dessa segunda-feira. Essa ocorrência teve início na cidade de Miraí, quando a guarnição da Polícia Militar da fração lá em Miraí tentou abordar um veículo com dois indivíduos suspeitos que estavam em local conhecido como Boca de Fumo, o suspeito que estava ao volante não obedecia a ordem de parada e saiu em fuga pela rodovia sentido a Muriaé. A guarnição de Miraí passou a acompanhar esse veículo, fez contato com a sala de operações aqui de Muriaé, pelo que passamos a ajudar nesse rastreamento e na tentativa de interceptar esse veículo na chegada aqui em Muriaé. E nesse cerco que foi feito aqui, o milhante tentou fugir das viaturas e ao passar pelo viaduto aqui do Dornelas, ele perdeu a direção do veículo e veio se chocar contra o meio-fio, no momento que conseguimos abordá-lo. Durante a abordagem percebemos que se trata de um indivíduo que já tem passagem pela polícia e por diversos crimes, acompanhava ele um menor de idade, que se diz primo dele, em princípio nenhum deles com ferimento grave, o menor já foi socorrido ao Hospital São Paulo por sentidores no peito e o condutor do veículo recebeu voz de prisão por desobediência e o veículo está sendo guinchado pelo pátio credenciado.